Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e depois de muitos de vocês me dizerem que querem sim ver o vídeo de automação, como é que eu configurei isto tudo, já que estamos na fase do Tiago Ramos 2.0 que está a tirar tudo o que é vídeos que estavam em atraso, esse era um deles, por isso sem mais demoras vamos já passar a isso. Então, hoje queria dizer-te que o que vamos falar é de como funciona a aplicação, quais é que são os potenciais, quais são os dispositivos e no próximo vídeo então vou-te mostrar como é que eu os utilizei, como é que eu configurei, porque assim conseguimos parar as duas coisas e tu podes ver primeiro como é que funciona a aplicação, ter as tuas próprias ideias e depois basear-te nas minhas para tirar as ideias para ti. E sim, também vou querer saber quais são as tuas sugestões, como é que tu planeias usar isto, que é para eu também tirar ideias e poder melhorar aqui todo o meu sistema, porque adoro este tema de automação. E estou a escolher exatamente a Xiaomi pelo facto de ter muitos dispositivos, ou seja, tem em imensas categorias, a Xiaomi está em quase tudo e sempre a preços muito competitivos e foi por isso que eu optei, por estas duas grandes razões que me fizeram escolher o ecossistema da Xiaomi. Claro que o facto de estar em chinês não é super útil, mas uma pessoa dá sempre um jeito e... Xauai, toque xui! Dá! Escreve o meu chá, pega também o teu chá porque hoje vai ser longo. Vou pegar aqui as minhas cábulas porque isto é muita coisa. Muito bem, começando então aqui pelo ecamp principal da aplicação Mi Home, portanto se isto não foi claro eu carrei aqui em Mi Home. Aqui é o centro onde estão todas as coisas que tens da Xiaomi e vemos logo aqui imediatamente. Portanto, TR, isto aqui significa que é a casa TR, o espaço, tu podes ter vários espaços. Imagina que tens várias casas. Imagina que este podre de rio aqui tens várias casas. Não, estou brincando. É melhor não fazer piadas porque senão isto vai dar para muitas piadas e não vamos chegar a conclusão nenhuma. Ok, mas pode acontecer, tens alguma coisa em casa da avó, casa do pai, do tio, o que for. E também podes mudar a imagem de fundo. Eu por acaso estava a usar esta aqui e há um bocado mudei para aqui porque pronto, para desenjoar. Então tens aqui a opção de criar uma nova casa. Home Location. Isto é importante. Isto aqui são várias localizações da China. Se eu puser Get Location Info não vai funcionar. Porquê? Porque eu disse à aplicação que estava na China, Mainland China, quando tu abres a aplicação é essa a opção que tu deves escolher. Isto é mesmo muito importante. Porquê? Porque depois a localização não vai funcionar. Estou a brincar, não é por causa disso. É exatamente para teres acesso a todos os dispositivos. É que se tu pões que estás na Europa, ok, ele depois pode perceber onde é que tu estás e dar da temperatura da rua e etc. Mas não vais ter acesso a todos os dispositivos. Por isso, este é um problema muito importante. Assim que fizeres login, seleciona Mainland China. Não me querias esquecer disto, ainda bem. Vamos continuar. Bom, então aqui podes personalizar isso. Vamos então voltar atrás. Pronto, cá está. Este aqui era o que eu mais conhecia. Nesta primeira página temos então aqui os dispositivos frequentes. Ah, eu não sabia disto. Como é que é? Bem, tanto não sabia que isto não existe. Tens aqui os que eles tu designas como os favoritos. Pronto, eles chamam-me frequentes. Mas pronto, podes selecionar. E tens aqui por vários tipos. Tens aqui imensos. E em cada um tu vês o estado deles. Repara, aqui de lado são supostamente as divisões da casa. No entanto, eu recebi aqui uma mensagem e distraí-me. Mas então, eu uso isto como secções, como categorias. Tenho a secção controle. Bem, enfim, não te posso estar agora a dizer, senão vou estar a fazer spoiler, não é? Mas podes organizar por divisões. Mas eu como só uso uma, que é tudo aqui o escritório. Então ia ficar tudo atolhado com 40 dispositivos. Não fazia sentido. Preferi dividir desta forma. E cada uma pode ter um nome. Pode ter também um símbolo que tu podes definir. Repara, eu tenho aqui sempre os símbolos mais ou menos ilustrativos. Ou não. E os vários dispositivos de cada um. Voltamos então aqui ao principal. Claro, a ordem deles todos pode ser alterada. Podes dizer a que é que pertence cada um. Isso também ajuda. E cá está. Se eu clicar aqui, isto começa logo a funcionar. Já ali está a ventunha a funcionar. E aqui desliga. Portanto, estes aqui são os atalhos rápidos. E dá para ver o estado de cada um no momento. Portanto, os sensores de temperatura dizem logo aqui como é que estão. Se bem que o meu principal já está aqui a aparecer. E isto dá para alterar. Como estás aqui a ver, tem no Manage todos os sensores e etc. Dão para estar aqui. Ainda não é que é a principal. Temos aqui estas informações úteis. Mas se andarmos para o lado, temos aqui ações rápidas que somos nós que definimos. E que com um clique, imagina, eu clico aqui, ativa logo. Run successfully, como estás aqui a ver. E desativar. E eu desativa logo. Muito bem. Ao lado, my smart camera. Portanto, esta é a secção das câmaras. Eu carrego aqui. E como estás aqui a ver, estão as duas câmaras. Eu agora ponho aqui no Play, porque agora vais ver em direto o que estamos aqui a falar. Ok. E neste momento, elas estão em direto. Aqui estás a ver o que eu estou aqui e aqui também. E isto é bom, porque dá-te logo uma percepção geral de como é que estão as tuas divisões todas. Dependendo de onde tens as câmaras. Pode definir quais é que aparecem. Como. Tens aqui também atalhos para outros dispositivos. Curioso. Eu disse... Creio que tinha adicionado aqui estes. Imagina. Vamos adicionar aqui estes dois. Left Light. Repara. É aquela ali. Vai apagar. Olha ali. Ali a verde. Viste? Apagou ali atrás de mim. E agora outra vez. Viste que ligou? Super rápido e impecável. Podes alterar aqui também outras coisas. Ligar o purificador de ar. Enfim. Podes personalizar isto tudo. Ok. Depois disto. Temos aqui também o mais. Que é onde tu podes adicionar... Ah, isto está diferente. Isto não estava assim. Ah. Ok. Isto é uma novidade. Não tinha ainda visto. Eram tantos, tantos dispositivos que ainda bem que eles fizeram isto por categoria. É muito mais fácil. Ok. Então tens aqui a secção das câmaras. Household. Portanto são vários equipamentos. Repara. Estão aqui tomadas elétricas. Lâmpadas. Os switches. Os routers. Sensores de movimento. Door lock. Repara. Isto tudo dentro da secção de household. Tratamento de ar. Tens aqui os purificadores. Tens aqui os sensores. Tens aqui as ventoinhas. Tens aqui as coisas da cozinha agora. Entertainment. Robôs. Speakers. Colunas. O que é isto? Treadmill. Walking pad. A sério? Ha! Uma passadeira. Ok. Home appliances. Robôs. Ai eu não conheço este. Tenho que isto. Estou isto. Pronto. Aqui é onde eu descubro a maior parte dos dispositivos que quero testar. O que é isto? Powerbank. A cena para o carro. O Segway. Uma mochila com bluetooth. Também vou trazer. Aqui está a trotinete elétrica. Uns relógiozinhos. A balança que eu tenho. Os sapatos também tenho. As escova-dentes também tenho. Pronto. As coisas todas. Olha uma cadeira aqui de massagens. E depois aqui ainda outros. Ok. Bom sítio ali que é onde adicionas tudo e etc. E é onde ficas a descobrir também outros. Já cá vem. Ok. Já cá estou. Foi muito rápido. Mas então. Mais um pormenor que eu te queria dizer. É que aqui neste menu dos atalhos. Tu podes pôr por exemplo. Mode filme. E carregas com um botão. E ele põe as luzes certas. Umas desliga. Outras acende. Outras põe com um brilho tal. Muda de cor para tal. Desliga o ar. Liga a ventoinha. Põe um inspirador no silêncio. Faz um monte de coisas. Tudo isso com um botão. E dá imenso jeito. Depois vamos ver mais à frente como é que se configura. Então. Esta é a principal. A primeira opção do Mi Home. Aqui nas definições. Tens aqui a opção de configurar isto tudo. Cá está. Como estás aqui a ver. Todos os aparelhos que eu tenho. Aqui estão eles. Podes definir qual é que pertence a quê. O nome da divisão. E aqui os vários ícones. Ok. Voltamos atrás. Store. Eu isto aqui não uso. É um tom. Enfim. Tudo. E em chinês. Não percebo nada. A única coisa que eu sei dizer é. É sempre bom ir treinando. Ok. Não te surpreendas de eu aproveitar sempre. Todas as oportunidades para dizer isto em vídeo. Então. Aqui estão as duas opções manuais que eu defini. Com um clique ativo o sensor de movimento. E aqui posso te mostrar. Enfim. Já te vou mostrar como é que isso se faz. E aqui estão as outras ações. Deixa-me mostrar-te assim uma simples. Só para não te assustares. O cleaning. Portanto. Todos os dias aspira. Ok. É muito fácil. O on. Que hoje é um pouquinho mais complexo. Que faz isto várias vezes por dia. Em que ele desliga aqui o sistema de som. Que é aquela ceninha com infravermandes. Que eu te mostrei. Que pode servir para a televisão. O que for. Ligar os vasos. Por exemplo. Todos os dias àquela hora faz isto. Vamos aqui a um mais complicado. Temos aqui o magic. Em que tu podes definir o que é que faz cada coisa. Portanto. Aqui como estás a ver. Qualquer uma destas três coisas. Vai originar tudo isto. E o tempo do dia. Está aqui. Quando é que queres que isto aqui faça efeito. Se quer ser sempre ou não. E isto acontece quando. Portanto. Isto são as cenas. Obviamente que há aqui algumas já pré-definidas. Mas eu sinceramente. Não compreendo bem isto. Prefiro ser eu fazer à minha maneira. Mas está aqui. Depois tu quiser explorar. Pronto. Estou-te aqui a mostrar. Os logs. É onde estão os registros de tudo o que acontece. Portanto. Também podes ver isto aqui. Ele está agora a carregar. Cá está. Tem imensas tarefas. Portanto. Tudo aquilo que aconteceu com os teus dispositivos está aqui. Então. Vamos às cenas. Que é aquilo que é o mais interessante. Podes pôr um filtro. Por categoria. Ou por rooms. Neste caso. Estamos aqui ao mais para criar um novo. E cá está. Se. Qualquer coisa destas. Vai acontecer outra. Mas para já vamos ao se qualquer coisa. Então imagina. Se. Pode ser. O completar manualmente. Ou se. A uma determinada hora. Ou se. Acontece alguma coisa com o tempo lá fora. Ou então. Se. Qualquer uma das outras coisas. Imagina. Vamos aqui ao aspirador. Pronto. Quando ele acabar de aspirar. Vai fazer qualquer coisa. Ou quando tiver uma poluição acima ou abaixo de um determinado valor. Ou quando o cubo fizer alguma destas ações. É por isso que eu gosto tanto do cubo. Porque tem montes de opções. Vamos pôr aqui uma coisa qualquer parva. Pode ser. Pode ser aqui o wireless switch. Single press. Then. Então. O que vai acontecer é. Por exemplo. Acontecer uma das coisas que nós pré-definimos. Que é por exemplo aquela sessão de cinema. Outra coisa. É desligar ou ligar uma cena. Portanto. Nós temos aqui estas todas que eu te mostrei. Mas eu posso ativar ou desativá-las. Imagina que agora não quero que isto aqui aconteça. A questão do aspirador. Eu defini para todos os dias acontecer. Mas agora não quero. Pronto. Então ele desativa isso sem apagar. Fica simplesmente em estado de suspensão. Imagina. Isto dá jeito. Porque imagina. Vais de férias. Clicas num botão. No modo de férias. E ele suspende tudo o que era atividades que tinha aqui planeadas. Ou só algumas. Bem. E se pois tu podes pré-definir. Estás imaginado. Desligar tudo menos o perigurífico. Ok. Já estou a dar demasiados exemplos. Mas pronto. Então. O que é que acontece. Pronto. Tem aqui estas opções todas. Imagina. Eu venho aqui à luz. E eu liga. Desliga. Aumenta o brilho. Baixa para baixo. Mudar a cor. Liga-se e ajusta o brilho. Ou então ajusta o brilho. Isto aqui é se for. Por exemplo. Rodar o cubo. Podes pôr mais brilho. Menos brilho. Portanto. Não é uma coisa que é sim ou não. É uma coisa que varia entre 0 e 100. Isso dá para definir aqui. Cá está. Tens aqui imensas opções. Isto é tudo só da luz. Mas depois tens outros. Sei lá. Tens aqui a ventoinha. Que faz coisas em chinês. Tu não percebes nada. Mas com o trator conseguimos chafar-nos. Ou então o aspirador. Também está aqui. Este aqui está em inglês. Não. Também está em chinês. Ah. Aqui estão os grupos de luzes. Este pronunciar também é importante. Porque permite-nos controlar várias luzes ao mesmo tempo. Pronto. É isso. Portanto fazes um grupo de luzes. Imagina. Não tem que ser só as do teto. Pode ser as da parede e do teto e da rua e do cão e do gato. E quando tu baixas uma. Que é o grupo. Baixam todas. Dá jeito. Ok. Continuando. Automação. Ai ai que o vídeo é longo. Isto é só a primeira parte. Pronto. Cá está tudo aquilo que tu podes definir. Depois com os exemplos daquilo que eu faço. Tu vais perceber melhor isso. Então. Se a janela abrir. Por exemplo. Então. A luz liga-se. Pronto. Ok. Já percebesse como é que é. Depois no próximo vídeo vais ver melhor com exemplos práticos. Então. Aqui estão todas as opções. E tu podes ter várias coisas. Repara. Eu tenho aqui o motion que está desativado neste momento. Enfim. Passamos à quarta opção. Profile. Repara. Está aqui com uma pintinha vermelha. E não é sem querer. Vamos aqui ao check for updates. E ele tem coisas para atualizar. Isto é muito comum. E é por isso que eu deixei isto aqui. Tirei o automático. Exatamente. Para te demonstrar que é muito frequente haver updates. Sim. E por cima. Quando tenho tantos dispositivos. E é bom não estarem sempre a trabalhar em melhorias. Pronto. Podes pôr isso como automático. Portanto. Aqui é simplesmente se vibra quando tu carregas nos atalhos. Mostrar o nome. Pronto. Isto aqui depois tu podes personalizar. Status Manager. Pronto. Tudo coisinhas de personalização. Nada de novo. Permissões. Ou seja. Por exemplo. O speaker que eu falo com ela. Ela tem acesso a tudo do que eu tenho aqui no setup. Isso é interessante. Aqui está a clube. Na webcam. Ok. Cá está a região. Mainland Shinder. Muito importante. Cá está. 44 dispositivos. O estilo. Eu não uso. Tem aqui cenas. Share Devices. Se podes partilhar um com alguém. A Family. Dá jeito. Pode haver várias pessoas a querer controlar. Faz sentido. Numa casa isso é muito prova que aconteça. Demo. Isto aqui não interessa. Pelo menos eu não uso. Bluetooth Gateway. É aquilo que falámos do novo sensor de temperatura funcionar agora por Bluetooth. E portanto. Qualquer um destes share de Gateway. Estás a ver. Todos eles estão a comunicar com o sensor de temperatura. Portanto. Todos eles estão à espera de receber informação de lá. E diz ali a potência do sinal por Bluetooth. Dá jeito. Consumables. São aquelas coisas que... Enfim. São mais coisas para comprar. Não vale a pena. Utilities. A mesma coisa. Tudo o que é para comprar. Eu nem venho cá. Voice Control. Pronto. Sim. Eu permiti. Com a... Não quer saber. Também não quer saber. Que mais? Bem. Isto está tudo na minha cábula. Pronto. É basicamente isto que eu uso. Só um pormenor aqui na automação. As horas estão erradas. Por causa agora da hora de verão. Isto vai acontecer só às 8h45. Portanto. Tens que pôr uma hora antes daquilo que queres que aconteça. Ok. Acho que expliquei tudo. Então. Em conclusão. É isto. É assim que funciona a aplicação. São sim os traços gerais. Se houver alguma coisa que me tenha escapado. Diz-me nos comentários. Eu posso depois espetá-lo mais à frente. Se há alguma coisa que eu não sei bem. Porque de facto há aqui coisas que eu não percebo bem. Deixem-me lá me lembrar. Ah é o timer. Por exemplo. O timer eu não percebo. Este que está aqui. É se calhar. Enfim. Eu não uso tudo. Porque lá está. Só vou à procura. Quando há alguma coisa que eu preciso. E quem eu não tenho. Como até agora. Tudo me satisfez. Pronto. É o delay. O delay é que eu não percebo. Enfim. Se souberes diz-me nos comentários. E diz-me também. Se não usas este ecossistema da Xiaomi. Qual é que usas e porquê? Gostava mesmo de saber disso. Como te disse. Para poder tirar ideias também da tua experiência. E tu também poderes tirar ideias daqui. E assim todos conseguimos tirar mais partida da tecnologia. E desfrutar ao máximo do nosso dia a dia. Acho que isso é a mesma coisa com palavras diferentes. Nice. Mas é isto. Não me quero alongar mais. Diz-me então o que achas nos comentários. E subscreve para não perderes o vídeo. Em que te vou mostrar como é que eu fiz tudo e porquê. E está mesmo muito complexo. Não posso se meter hoje se não nunca mais me vou embora. E tu queres que vá embora. Aliás. Está quase na hora de jantar. Tenho que ir embora. Então por hoje é tudo. Muito obrigado. Já sabes. Se gostaste desse vídeo. Não te esqueça de deixar um like. E se aturaste então se inscreve para não perder os próximos vídeos. Até à próxima. E agora vamos golo. Até à próxima.